E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? É, eu tô mais ou menos. Rapaziada, hoje o negócio é o seguinte. Cês lembra que esses dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, aonde aconteceu que um amigo meu tava me visitando, ele tava aqui em casa, e o carro dele tava estacionado aqui na frente, o carro dele tava ali na rua. E na hora que meu amigo foi pegar o carro dele pra ir embora, ele se deparou com uma coisa muito chata, uma coisa assim muito deprimente, que foi alguém ter vandalizado o carro dele e quebrado o retrovisor. E a gente falou que ia tentar puxar as imagens da câmera da vizinhança aqui da rua pra descobrir quem é que foi que fez isso. E acabou que a gente foi atrás, a gente foi na porta de várias pessoas aqui da rua pra tentar pegar alguma filmagem, e aconteceu que a gente não conseguiu ver essas imagens. Porém, o negócio foi mais sério do que a gente imaginava. Eu já tinha comentado com vocês, teve um cara que um dia na balada deu em cima da minha namorada, e esse cara começou a mandar várias mensagens, esse cara começou a falar um monte de coisa, e a gente até meio que desconfiava, porém, não dava pra afirmar nada, né? Não dava pra falar assim, ó, foi o cara, foi tal pessoa, foi quem fez isso. Só que aí, galera, meu amigo se deparou com uma grande surpresa, uma surpresa que aconteceu lá no Instagram dele, que foi ele receber mensagem de um fake, dizendo o que foi que aconteceu. E o que esse fake falou, mano, me deixou, assim, encabulado. Porque, tipo assim, o cara, além dele perseguir eu e a minha namorada, mandando diversas mensagens, mandando um monte de coisa chata, agora também ele passou dos limites. E eu vou explicar pra vocês por que ele passou dos limites, e o que foi que ele mandou desse perfil fake pro meu amigo. Eu vou pedir a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição, o seu like é muito importante, ajuda a gente demais. Então, ó, já carimba o dedão no like aí, ativa o sininho de notificação também, pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Bom, vamos fazer o seguinte? Vou pegar aqui, mano, a minha motoca pra gente dar uma volta. Eu quero falar sobre esse assunto na rua, né? Porque eu acabo me sentindo mais à vontade, então eu vou pegar aqui a xijotona. E no final desse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui a opinião de vocês a respeito desse acontecimento. Um acontecimento que assim, que eu acho que ia mudar o humor do dia de qualquer pessoa que tivesse envolvida com um negócio desse. Então, vamos pegar a nossa moto aqui? Vamos dar uma volta? Que eu vou falar sobre isso aí, e vou contar pra vocês o que que foi que ele mandou pro meu amigo. Mano, eu tô de cara, e eu tenho certeza que vocês vão ficar também. Então, acompanha esse vídeo, que vocês vão entender tudo. Pra vocês entenderem, mano, esse cara, ele foi dar em cima da minha namorada, né? O dia que a gente foi na balada. E eu acabei dando uma cortada nele, mas uma cortada assim, com muita educação, tá ligado? Tipo, até o cara que é talarico, eu acabei sendo educado, né mano? Foi isso que minha mãe ensinou pra mim, é ser educado com todo mundo, independente se você quiser sentar a mão na cara da pessoa. E mano, depois desse dia, como eu disse pra vocês, ele mandou diversas mensagens pra mim, tá ligado? Pra ela, e dessa vez, mano, ele acabou passando dos limites, por quê? Porque o carro do meu amigo tava na frente de casa, e a gente tinha nossas desconfianças de quem poderia ser, da onde que poderia estar vindo, né? Esse vandalismo que aconteceu, quebraram o retrovisor, né? Se eu não me engano, fizeram um risco, o risco a gente não tem certeza, mas o retrovisor acabaram com ele. Vocês viram no começo do vídeo aí, eu botei um relance do que que aconteceu com o retrovisor. E, mano, o que mais chocou a gente foi o seguinte, né? Meu amigo tava mexendo no Instagram dele, e ele recebeu uma mensagem de um perfil fake, né? E o que que dizia nessa mensagem? A mensagem dizia o seguinte, se tu é vacilão e anda com vacilão, tu merece se fuder. Então, eu acho pouco o que foi feito aí com o seu carro, você merecia muito mais. O cara mandou desse jeito pro meu amigo, pro Gabriel, mano. O cara mandou desse jeito. E aí a questão é que eu me pergunto, tá ligado? Até onde esse cara é possível de chegar, mano? Porque eu tô na minha, tá ligado? Aconteceu isso aí, eu fiquei na minha e, mano, o cara tá perseguindo, velho. Tá perseguindo, porque, mano, já não bastasse as mensagens agora, tipo, quebrar o carro do meu amigo, mano. E se uma hora eu deixar meu carro na frente de casa, o R8, tá ligado? Ou deixar uma moto, o que será que ele é capaz de fazer, mano? Será que ele é capaz de ir lá e derrubar a minha moto, né? Ele é capaz de ir lá, riscar o meu carro, né? Porque, mano, complicado isso, velho. Complicado, tipo, muito estranho, mano, né? O cara desse, pra mim, não é normal. Não é normal, rapaziada. Como que o cara, tipo, vai quebrar tudo, mano? Ô louco, tiozinho da mãe, espera a menina atravessar aí com o cachorro, né, filho? Sabe? Rapaziada, é complicado, mano. E eu tô pensando, seriamente, em já começar a pensar numa coisa, mano. Pra dar um basta nessa situação toda. Porque essa situação, ela tá me incomodando muito, tá ligado? Tá me incomodando muito essa situação, né? Já não bastasse, tipo, as mensagens e agora ir lá e quebrar o carro do meu amigo, mano. Quebrar o carro, velho. O que que o carro do meu amigo tem a ver com tudo? E ainda, detalhe, se eu tivesse feito um mal pro cara, mas eu não fiz nenhum mal pra ele, tá ligado? Fiz nenhum mal, mano. Quem veio querer fazer o mal foi ele, tá ligado? E eu ainda fui educado. Outra pessoa no meu lugar teria arrebentado ele na porrada, tá ligado? Se não aguentasse sozinho na porrada, eu chamava os amigos. E os amigos iam comprar a briga, porque o que ele fez não se faz. Então eu não tô entendendo até onde esse cara tá querendo chegar, mano. Com essa situação toda, tá ligado? Tipo, numa situação de babaca, né, mano? Coisa de babaca isso aí, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, né, mano? Pegar e, tipo, vir querer quebrar, mano, o carro de pessoa que não tem nada a ver. Isso é muito, pai, mano. Isso é muito paia, tá ligado? E a vontade mesmo, mano, era achar o endereço dele, tá ligado? E fazer alguma coisa, mano, pra ele pegar e aprender, tá ligado? Eu nunca mais fazer isso com ninguém, mano. Eu nunca mais fazer isso aí com ninguém, tá ligado? Porque, mano, vou te falar, velho. É uma situação muito chata, mano. Uma situação muito chata. Não faz sentido, tá ligado? E aí meu amigo Mendes aí, ó, pagou o pato, né? Sem fazer nada, mano. Pagou o pato sem fazer nada, tá ligado? Sem fazer nada, mano. Nada, 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 mano. Nem junto ele tava no dia, tá ligado? E aí vai pagar o pato porque o cara é invejoso. O cara, tipo assim, o cara não se bota aí no lugar dele, né, mano? É foda, mano. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês fariam, tá ligado? No meu lugar, mano. O que vocês fariam aí no meu lugar? Porque, mano, pra mim já tá passando meio que dos limites, tá ligado? Tipo, já não bastassem as mensagens. Aí agora, tipo, mano, o Mendes, velho, o carro dele é, tipo, transeado, mano. Terminou de quitar o carro esses tempos aí, parece. Moleque batalhador, sabe? E aí vem um invejoso desse, mano, e quebra o carro, velho. Por causa de que ele foi tentar talaricar ainda, tá ligado? Ele não teve sucesso, mano. O que esse cara já aprontou da vida dele, né, rapaziada? Será que ele não é jurado por aí, mano? Porque eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou acabar pegando aí a cara dele e a gente vai atrás dele, mano. Porque pra mim já não tá dando mais, tá ligado? Já tá meio que, tipo, perdendo as paciências, mano. Eu já tô perdendo as paciências, mano. Eu não quero arrumar confusão, não quero ir atrás de rolo, né? Depois a gente vai tentar fazer alguma coisa pra meio que se vingar do cara. A gente acaba arrumando pra cabeça, arrumando mais confusão. E não é isso que eu quero, tá ligado? Mas se for pra ser preciso fazer isso, as coisas pegar e acabar a sapatifaria, mano, eu vou acabar fazendo. Se for pra ter que fazer alguma coisa, pra parar com essas brincadeiras, mano, com esse tipo de atitude, eu vou ter que acabar fazendo alguma coisa, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês fariam, o que vocês acham dessa situação que aconteceu. Essa situação, mano, na minha opinião é uma situação muito merda, mano. Muito merda, parece que eu atraio esse tipo de coisa, mano. A parte boa do YouTube é que eu conheci muita gente legal, né? Tive muitos amigos aí legais nesse caminho. Porém, mano, essas pessoas invejosas que acabam aparecendo, mano, é triste, mano. É triste, é sei lá. É baixo demais, mano, é baixo demais. Muito baixo, mano, é muito paia. Bom, era isso que eu queria passar pra vocês sobre o que aconteceu. Descobrimos o que aconteceu, né? Agora que meu amigo recebeu a mensagem lá. E é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem meio dia e seis horas da tarde. Vídeo novo aqui no canal todos os dias. Deixa o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo aí, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!